Estamos de volta agora, 1h16. Em Sorocaba, motorista e pedestre ficaram feridos após um acidente. O carro desgovernado teria atropelado a vítima e, em seguida, caído no rio Sorocaba. É isso, Natália Silva, que está chegando aqui com mais informações pra gente. Boa tarde a você. Oi, Júlia. Boa tarde pra você e pra quem nos acompanha. É isso mesmo, a gente está aqui no local do acidente. A gente pediu pro Hulk Souza mostrar. Parte da grade de proteção da ponte foi arrancada. Foram colocados cones e faixas aqui pra sinalizar, mas ainda assim o local está perigoso. Então, pedestres que passam aqui pela calçada precisam ter bastante atenção. Enquanto a gente estava aqui, alguns curiosos se aproximaram dos cones pra dar uma olhada lá embaixo, ver se tem alguma coisa, o que é uma atitude ainda mais perigosa, né, o que não deve ser feita. O carro foi retirado aqui do rio hoje pela manhã por equipes da Secretaria de Mobilidade e também do Serviço de Água e Esgoto aqui da cidade. Este acidente foi ontem, por volta das 10 da manhã. E, de acordo com a prefeitura, que divulgou numa nota, o motorista teria perdido o controle da direção, bateu no gradil da ponte, atropelou um homem que passava aqui pelo local e caiu no rio. Pessoas que passavam aqui no momento do acidente chegaram a fazer vídeos mostrando, né, o carro caído no rio e também o resgate do motorista. O motorista e o pedestre, eles foram socorridos, levados para o hospital regional com ferimentos leves. Agora aqui, né, por enquanto está com essa senha proteção, com cones e faixas, mas a equipe da prefeitura já chegou aqui no local, o pessoal estacionou aqui próximo, com um gradil novo para ser colocado aqui. As equipes disseram para a gente que este serviço deve ser concluído ainda hoje, mas vai ser um serviço demorado, porque aqui, ó, na Avenida São Paulo, uma avenida bastante movimentada, são só duas faixas, tem muito movimento, e não dá para poder interditar uma das faixas, mesmo que temporariamente, porque pode complicar o trânsito aqui nesta região. Então, o pessoal vai ter que ter um trabalho todo cuidadoso, o gradil vai ser cortado numa área aqui próxima, depois trazido para cá e aí sim o reparo vai ser feito, o serviço que deve terminar ainda hoje, Júlia. Obrigada, Nath. Pois é, pelo cenário a gente consegue ter uma noção da gravidade do acidente, felizmente, motorista e pedestre passam bem.